Todos nós, benção, podemos mais uma vez adorar o Senhor e nos alegramos por poder compartilhar da palavra santa e poderosa do nosso Deus nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia logo no início deste livro sagrado, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu lerei, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura, que diz assim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim e descaiu-lhe um semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matará Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, e Irade gerou a Meljael, Meljael a Metuzael, e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal Caim, artífice de todo o instrumento cortante e bronze e de ferro. A irmã de Tubal Caim foi na Amá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. À Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Dentro desse texto, amados, nós temos algumas questões curiosas que, geralmente, quando nós estamos iniciando a fé, a gente costuma perguntar, mas quem foi a mulher de Caim? Ou então, que marca foi essa que Deus colocou em Caim? Não é esse o ponto que nós queremos aqui abordar. Tem muita lição do Senhor para a nossa vida que supera, e muito, e muito, essas nossas curiosidades que não cabem a nós aqui discutir. Às vezes, nós procuramos coisas minúsculas por causa da nossa curiosidade e esquecemos de focar naquilo que é mais importante. E o que é mais importante aqui nesse texto, amados, é algo interessante, porque, dentro de uma das canções que nós cantamos nessa noite, me trouxe aqui uma reflexão, quando estávamos cantando, desde o primeiro culto, que é justamente aquilo que permeia dentro desse texto, pelo menos no seu início. A pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Já parou para se perguntar isso? Sabe por quê, amados? Porque nós, às vezes, olhamos para o espelho e falamos assim, que cara bonito. Oh, benção. Mas, às vezes, não olhamos para o espelho e falamos assim, Eu sou um miserável pecador, que necessito da graça do Senhor e se estou vivo é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim. Quem sou eu? É a pergunta que talvez Caim deveria ter feito para ele, mas ele não fez. É a pergunta que eu e você precisamos fazer todos os dias e lembrar que nós somos, dependentes da graça do Senhor, nós somos pecadores e precisamos da glória do Senhor cercando a nossa vida, da misericórdia do Senhor nos sustentando em todo momento. Quando nós olhamos aqui para esse texto e olhamos para o seu contexto, vemos que o Senhor criou o homem de maneira perfeita. O homem foi a coroa da criação. Depois de ter criado todas as coisas, ter feito a separação do céu e das águas e do firmamento, que é a terra também, depois de ter feito crescer as plantas, depois de ter feito, antes disso ainda, os dois luminários, o sol e a lua, depois as plantas e depois os animais, ele criou o homem como a coroa da criação. De maneira perfeita, a sua imagem e semelhança. E o homem, depois de viver um tempo ali no jardim, resolveu se rebelar contra Deus. O homem escolheu o pecado. Antes o homem tinha o seu, podemos chamar assim, de livre-arbítrio, porque ele poderia escolher tanto continuar perfeitamente, como de maneira perfeita, assim como ele poderia escolher o pecado. E ele escolheu o pecado. E a partir do momento que ele escolheu o pecado, agora ele não pode mais, ele não, por si só, ele não consegue mais transformar a sua natureza. Ele perdeu essa liberdade. O pecado trouxe consequências para o homem e não somente para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Foi um desfecho desastroso para todas as épocas. E nós sabemos muito bem disso, porque sofremos ainda com o pecado. Entretanto, também o evangelho foi anunciado. Lá em Gênesis 3, 15, é o que é chamado por muitos teólogos e estudantes da palavra do Senhor de proto-evangelho. Quando há ali, há um anúncio dizendo que entre a semente da serpente e a semente da mulher. E agora, há uma batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. Batalha essa, meus amados, que não é para você ver assim, quando eu oro e leio a Bíblia, então a semente de Deus vai vencendo. Quando eu não oro, então a semente da serpente vai vencendo. Não, não é desse jeito, não. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu na cruz do Calvário. Somos mais que vencedores. Jesus Cristo não pode ser vencido. No entanto, há uma batalha. E nós vemos isso historicamente. E aqui nesse texto que nós observamos aqui e lemos no capítulo 4, nós vemos essa batalha acontecendo. Vemos por quê? Porque a semente da serpente ou a semente de Satanás, de vez em quando, acha que venceu alguma coisa. Mas nunca vence. É só um momentinho que ele acha que conseguiu, mas não consegue. E o Senhor, dentro da sua graça, vai mostrando quão grande é a nossa depravação, mas quão grande também é a sua misericórdia, o seu amor por nós. Eu gostaria de dividir esse texto que nós lemos em três momentos. E o primeiro momento vai trazer justamente isso. A nossa vai mostrar realmente a nossa depravação. Como nós somos pecadores. E como o pecado deturpa a nossa mente, de maneira que nós começamos a esquecer quem somos nós. e quem é Deus? O pecado nos cega de uma maneira tão grande que, às vezes, nas coisas minuciosas, nós achamos que está tudo bem. Mas, quando vamos analisar dentro do nosso coração, vamos ver como o pecado nos chegou em vários momentos. E aqui, meus amados irmãos, a primeira coisa que o pecado faz é que ele faz com que os nossos planos sejam equivocados. E o primeiro personagem aqui que mostra isso não é Caim, é Eva. Observe o texto quando diz o verso de número 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Primeiro que Eva pensou que Caim fosse a semente da mulher. Ou seja, a semente realmente que viria o Messias, prometido em Gênesis 3, 15. Engano. Mais do que isso. Ela se enganou também, e o seu plano foi totalmente deturpado, achando que Deus é um coadjuvante da história. Adquiri. Adquiri do Senhor, um varão, com o auxílio do Senhor. O Senhor só me ajudou. Ele só me auxiliou. Mas eu que adquiri. Aí você acha que hoje em dia é diferente? Não, não é diferente. Às vezes nós achamos a mesma coisa. Não, fui eu que consegui. Eu que consegui terminar a minha faculdade. Eu que consegui, com o meu esforço, passar naquele concurso. Eu que consegui. Consegui me casar. Consegui um emprego melhor. Uma promoção no emprego. Consegui passar no vestibular. Eu que consegui. Tem certeza disso? Ah, o Senhor só me ajudou. Porque eu orei. Aí ele deu uma ajudinha me fazendo lembrar das respostas da prova que eu tinha estudado. Mas eu que me esforcei. Às vezes nós achamos que somos diferentes do que Eva fez. Não somos. Muitas vezes achamos que o Senhor é coadjuvante na nossa história também. Porque os nossos planos foram deturpados pelo pecado. Amados, mas o pecado também faz com que a nossa vida cúltica também seja desprezada. E aí nós observamos o que acontece na vida de Caim. E diz aqui que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, também trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Eu também não vou entrar nos méritos sobre a questão do tipo de oferta que foi dado, que foi oferecido. Porque nós vemos lá em Levítico que havia também frutos, tinha um tipo de oferta, que era a oferta de manjares, que também envolvia frutos da terra. E tudo apontava para Jesus, assim como também o sacrifício de animais, como o de Abel, que também foi feito aqui. No entanto, o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para a questão de que a primeira coisa que foi desagradável não foi a oferta, mas sim a pessoa. Diz aqui que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E não se agradou de Caim e de sua oferta. Caim ofertou e foi rejeitado, porque o coração de Caim não estava cultuando ao Senhor. Muitas vezes eu e você fazemos muitas coisas na igreja, para a obra de Deus, mas às vezes o nosso coração também não está lá. Muitas vezes nós fazemos para benefício próprio. Fazemos para mostrar como somos bons, somos bons administradores, somos bons músicos, somos bons pregadores, somos bons receptores, somos bons em várias coisas. Mas poucas vezes, ou pouco às vezes, nos importamos realmente com aquilo que é o que o Senhor quer. Um coração entregue diante do altar dEle. Cultuando a Ele, adorando a Ele em tudo aquilo que fazemos. Tem uma música do grupo Oficina G3, Meus Próprios Meios, que tem em um dos seus sessões, é fazer a coisa certa da maneira errada é o mesmo que nadar contra a maré. Fazer a coisa certa da maneira errada é errado. Você pode fazer o quanto for a coisa certa, mas fazê-la da maneira errada, com o propósito errado, vai continuar sendo errado. Amados, o pecado faz com que a nossa oferta, o nosso culto, a nossa vida cúltica ao Senhor seja deturpada também. Nós precisamos atentar para essas coisas. A quem nós estamos agradando? A nós mesmos? Ou ao Senhor da nossa vida? Mas o pecado também nos faz perder a capacidade de ouvir e de obedecer a Deus. Observe o verso de número 6, quando diz assim, Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7, Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aqui está a prova de que o coração de Caim estava errado. Não era a sua oferta em si, era o coração dele. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim foi avisado por Deus que o pecado já estava à porta do seu coração. Mas o pecado não deixou Caim ouvir a voz de Deus. Não deixou que ele obedecesse ao Senhor. Era a responsabilidade dele dominar o pecado que já estava ali à porta do seu coração. Obviamente ele não ia fazer isso sozinho, porque nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. É por isso que o texto lá de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz, Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Primeiro nós precisamos nos sujeitar a Deus. Porque estando debaixo da graça do Senhor é que nós conseguimos resistir ao diabo. Por isso, Caim não fez isso. Na realidade, ele se entregou ao pecado e cometeu o primeiro fratricídio da história, o primeiro assassinato, porque ele está virado contra Deus e também contra o seu irmão. A inveja o dominou de maneira que ele levou e o matou. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Precisamos entender e ouvir e obedecer a voz do Senhor. Quando nós falamos sobre pecado, amados, às vezes é ruim, porque vai nos confrontar. Nós não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos de sermos chamados à atenção, de tomar um puxão de orelha, nós não gostamos disso. e às vezes nós rejeitamos palavras do Senhor que vem dizendo, olha, volte, volte os seus olhos para mim, não continua nesse caminho, não. Se converta dos seus maus caminhos. E a gente, não, isso não é para mim, não. Eu gosto de ouvir quando é assim, que Deus vai me abençoar, que Deus vai me dar mais dinheiro, que Deus vai me dar uma promoção, que Deus vai me ajudar nisso, que Deus vai me ajudar na minha família, vai me ajudar na minha saúde, que Deus vai me ajudar em tantas coisas. Mas quando o Senhor chama a nossa atenção para que nós sejamos confrontados com o nosso pecado, é por causa do amor dEle por nós. Amor tão grande que Ele não quer que você simplesmente olhe para as coisas dessa terra, mas que você tenha a vida eterna diante dos seus olhos. O pecado, meus amados, nos faz perder a noção de quem é Deus. Primeiro, nos faz perder a noção de quem nós somos, achando que somos mais do que realmente somos. E segundo, nos faz perder a noção, e isso já é consequência de que nós já perdemos a noção de quem é Deus. Sabe por quê? Olha o verso de número 8. Diz-se Caim e Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles lá no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Não só se perdeu a noção de quem é Deus. Existe um atributo de Deus, que é a onisciência, e o outro atributo é a onipresença. Caim perdeu essa noção. Achou que levando Abel para um campo, para um lugar que ninguém ia ver o que ele estava querendo fazer, que ele já tinha tramado, foi um assassinato doloso, porque ele premeditou, levou para um local que ninguém ia ouvir os gritos de socorro de Abel, mas esqueceu que a testemunha maior estava ali, via todas as coisas. O pecado nos cega de tal forma que nós esquecemos quem é Deus. esquecemos esquecemos os atributos de Deus. Esquecemos da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Oh, meus irmãos, só que isso não aconteceu só com Caim. Acontece conosco também. Muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos ninguém ao nosso redor e achamos que estamos isentos de sermos taxados de pecador. Então, podemos pecar à vontade. É por isso que existe uma palavra para todo cristão que ele deve entender e praticar, chamada integridade. Integridade é aquilo que nós somos diante de uma multidão ou sozinho dentro do nosso quarto. Caim não foi íntegro. E muitas vezes eu e você temos mais medo também do que os homens, do que as pessoas podem dizer de nós, do que aquele que vê todas as coisas e esquecemos que mesmo trancado dentro do nosso quarto, nós estamos isentos de sermos vistos pelo nosso Deus. Temos mais medo dos homens do que de Deus. os homens podem nos acusar por um tempo, mas Deus é outra história. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz o autor aos hebreus. Amados, Deus vê todas as coisas, nós não podemos perder a noção de quem é Deus. Mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de tanta depravação, o Senhor ainda demonstra a sua bondade. demonstrou a sua bondade para com Caim. Possivelmente, eu e você teríamos já levado Caim à forca. Mas o que o Senhor faz é chegar e falar assim, olha, eu vou colocar uma marca em você para que se alguém porventura vier matar você, vai saber que vai ser castigado sete vezes mais. e olha que o castigo de Caim não era pouco. Isso não quer dizer que Caim agora alcançou a graça salvadora de Deus, não, não significa dizer isso. Mas Deus não deixou de ser benevolente. Caim foi amaldiçoado e a maldição sobre ele era tamanha que ele mesmo diz. O meu castigo é tamanho que eu já não posso suportar. Então, meus amados irmãos, não confunda benção terrena com benção eterna. Infelizmente, muitas pessoas acham que porque foram curadas por Deus ou porque receberam uma benção de Deus, material ou qualquer outra coisa, isso é prova de que Deus a salvou. Não. Isso é prova de que Deus é bom. O tempo todo ele faz chover, e faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. Faz chover na lavoura do justo e na lavoura do ímpio também. Mas não significa dizer que a pessoa está sendo salva porque ela recebeu uma benção material. Só demonstra que Deus é bom. Mas a benevolência de Deus para com os ímpios se limita somente aqui. mas para aqueles que são salvos por meio de Jesus Cristo. Aí sim, aí nós temos a vida abundante, a vida eterna. E não somente aqui, mas nós temos um lar celestial que com certeza desfrutaremos para sempre da presença gloriosa do nosso Senhor. Esse é o primeiro momento que nós observamos aqui, o momento em que nós vemos a depravação humana. mas há um segundo momento, um momento em que o Senhor usa os recursos até mesmo dos ímpios em favor dos seus filhos. Nós podemos observar isso dentro da descendência de Caim. A depravação foi só aumentando, foi só aumentando. No início, foi um desejo maligno coração de Eva, que acarretou também na desobediência de Adão, que isso aconteceu no assassinato de Caim, ou melhor, Caim assassinando seu irmão. E agora nós vemos o distanciamento do homem cada vez mais acentuado. Caim foge, se casa, com quem ele casou também não importa agora, porque não está aqui cronologicamente colocado. Então, pode ter passado anos e anos aqui. Às vezes, a gente acha que Caim saiu errando daqui a 100 metros achou uma mulher ali e casou com ela. Não, não foi assim. Teve um tempinho aí. Quantos anos, eu não sei. Mas Caim foge, se casa e edifica uma cidade. Deus já tinha mostrado benevolência para com Caim falando com ele. Olha, eu vou colocar uma marca em você, mas olha como é o seu castigo. O seu castigo é que você vai sair errante pela terra. Aí ele vai lá e constrói uma cidade. E o fato dele estabelecer um local tornava ele um alvo fácil. Onde que está Caim? Ah, o Caim está lá na cidade que ele construiu. Uma coisa é você sair errante que você não tem paradelo. Onde está Caim? Não sei. Ele vai para tanto lugar que eu não sei para onde ele está. Agora, onde está Caim? Está ali, está ali na cidade que ele construiu. Caim desobedeceu e agora se tornou um alvo fácil. Ele desprezou a proteção do Senhor e confiou na sua própria construção. Você acha que eu e você não fazemos isso de vez em quando? Fazemos. Achamos que aquilo que nós fazemos é melhor do que aquilo que Deus promete para nós. Fazemos. É interessante observarmos que dentro da genealogia de Caim e Sete há dois nomes iguais. Os nomes deles são Enoque e Lameque. Observe esses dois nomes. Enoque. Tem Enoque na descendência de Caim e também na descendência de Sete. Tem Lameque na descendência de Caim e também tem Lameque na descendência de Sete. E tem dois nomes também que tem raízes em comum. Mas vamos comparar esses dois nomes iguais. Primeiro, o Enoque filho de Caim. Não se fala muito sobre ele a não ser que ele foi também o nome dele foi dado à cidade que o seu pai Caim construiu. Provavelmente ele morou ali com a sua família e continuou assim a história do seu pai. Confiou em si mesmo, continuou nos mesmos erros, confiou nos seus recursos. Já o Enoque descendente de Sete diz a palavra do Senhor que ele andou tão intimamente com Deus. Diz a palavra do Senhor que ele estava tão ligado ao Senhor que o Senhor ainda na juventude de Enoque o levou para si. Juventude de 365 anos, mas a juventude perto dos outros que viveu 900 e tanto. Então, 365 ainda foi jovem. Mas Deus o tomou para si tanta tamanha intimidade que Enoque tinha com o Senhor Enoque da descendência de Sete. Um Enoque continuou a história do seu pai confiando nos seus recursos. O outro Enoque confiou no Senhor e o Senhor o tomou para si. O outro, o outro nome em comum é Lameque. O Lameque descendente de Caim já começou quebrando a questão do casamento. Iniciou ali a bigamia e, posteriormente, a poligamia. E, além disso, era tão autoconfiante na força do seu braço, na sua violência, que ele mesmo colocou assim, sete vezes somará vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Ele que pronunciou isso para ele mesmo. Não foi o Senhor. Tamanha era sua autoconfiança. No entanto, o Lameque descendente de sete mostra totalmente o contrário. Mostra humildade, mostra entendimento do que Deus havia feito. E tanto é que, como era um homem pacífico, colocou o nome de seu filho relacionado ao consolo, à esperança divina. Lameque foi o pai de Noé. Lameque da descendência de sete. Por isso, ele colocou o nome do seu filho de Noé. Lameque diz aqui, pôs no nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Isso está lá no capítulo 5 de Gênesis, versículo 29. Atitudes diferentes porque um estava dentro de uma semente, o outro estava dentro da outra semente. Mas, mesmo assim, nós vemos a graça de Deus aos homens. Diante de tudo isso, nós podemos ver que, se nós temos hoje os recursos tecnológicos, ferramentas, instrumentos musicais, recursos agropecuários, construções civis, foi porque Deus, através da graça comum, levantou a descendência de Caim para nos abençoar com isso. Como assim? Mas a descendência de Caim não era aquela que surgiu a poligamia, a violência, a autoconfiança e tudo mais? Sim. E daqui também veio, olha, Tubal Caim, que era artífice em todo instrumento cortante, teve Jubal, o pai de todos que tocam harpa, aqui também teve Jabal, que foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado, daqui começou a surgir a tecnologia que foi avançando até os nossos dias, daqui começou a surgir as construções, daqui começou a surgir a questão do pastoreio e de como trabalhar com o gado, aqui começou a trabalhar a questão musical, foi daqui. Deus usou pela graça comum a descendência de Caim para beneficiar a nós, povo seu, povo abençoado do Senhor. Irmãos, tudo o que é inventado pelo homem deve ser para a glória de Deus. No entanto, nós, por causa do pecado, é que usamos para nos afastar de Deus e para ofender a Deus. A internet é boa? Claro que a internet é boa. Ótima referramenta, agora, se eu a uso de maneira má, é por causa do pecado que habita em mim. Carro, tecnologia boa? Claro que é. Agora, se eu uso com imprudência, é por causa do pecado que habita em mim. se eu causo acidente, se eu vou causar algum acidente, é por causa do pecado que habita em mim. Tudo foi feito para a glória de Deus, mas por causa do pecado, nós usamos de maneira errada, achando que tudo está dentro do nosso controle e não adoramos o Senhor, aquele que nos concedeu a bênção de termos o que nós temos hoje. Amados, e tem um terceiro momento, e esse terceiro momento é o momento em que o Senhor restaura o homem, que o Senhor mostra a sua graça salvadora aos homens. O filho agora, do qual Eva depositou a sua confiança, se mostrou como o filho na realidade da semente da serpente. e agora, o filho que eles acharam que talvez seria o bonzinho da história, morreu. E Satanás agora fez festa, agora matamos a esperança deles. Não, não foi bem assim. Satanás poderia estar até em festa achando que isso tinha acontecido, mas aí Deus dá um novo filho a Adão, aquele que substituiria Abel, que tem como o significado do seu nome vapor, fumaça. Sete foi aquele que Deus concedeu. a partir daí, a visão e os sonhos foram restaurados. Eva tinha dado a luz a Caim e como a gente já leu lá no versículo 1, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Com Sete ela fala de maneira diferente. Observe o verso de número 25, tornou Adão a coibitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete porque disse ela Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Deus me concedeu. Agora Deus não é mais um auxílio. Deus agora foi aquele que concedeu. A visão foi restaurada. Deus agora não é mais apenas um coadjuvante. Ele é o ator principal. Ele é o protagonista. Enquanto os descendentes de Caim se colocam como os fortes que constroem as suas cidades, constroem as suas fortalezas que confiam em si mesmo na violência, na força do seu braço. Agora o filho de Sete como diz aqui no verso 26 se chama Enos que quer dizer fraqueza ou o homem fraco o homem na sua fraqueza. Isso demonstra fragilidade a dependência do homem na força divina. totalmente diferente uma coisa da outra, uma descendência da outra, uma visão da outra, porque Deus agora começa a restaurar a sua graça sobre a vida da humanidade. Quando reconhecemos humildemente que nós somos de Deus, nós começamos a adorar a Deus conforme a sua vontade, nós começamos a olhar a Deus e quando nós reconhecemos quem é Deus, vamos descobrir quem nós somos, quem sou eu, quem é você. A partir do momento que Enos nasceu, diz aqui o texto que a partir dali começou-se a adoração ao Senhor, começou-se a invocar o nome do Senhor, não que antes não havia invocação do nome do Senhor, nós podemos ver Abel que foi que agradou-se, foi agradado ou agradou ao Senhor. No entanto, agora, não somente ele, mas a sua geração agradaria ao Senhor. Então, ali começou-se a invocar ou a adorar ao Senhor de maneira que o Senhor se agradava. Em toda história do Messias, em toda história messiânica, em toda história entre a semente da serpente e a semente da mulher, nós vamos ver que houve momentos em que a descendência messiânica foi ameaçada. Mas, Deus, sempre proveu o livramento. Foi assim com Caim e Abel, foi assim com a fome no tempo de José. E José reconhece isso. Quando ele vai para lá e ele reconhece os seus irmãos e fala assim, olha, não se preocupem porque aquilo que vocês fizeram comigo foi Deus que me mandou para cá para que pudesse conservá-los com vida. Deus levantou essas questões, Deus levantou pessoas, levantou homens, levantou povos para que o seu povo fosse protegido. A morte decretada também por faraó dos meninos hebreus lá no início do livro de Êxodo. Deus proveu o livramento através das parteiras. a perseguição de Amã no tempo de Esther. Deus proveu que Mordecai estivesse no lugar certo para ouvir e levar ao conhecimento de Esther. Deus proveu que Esther alcançasse graça diante do rei e que ele lhe concedesse o pedido. Deus proveu o livramento. O decreto de Herodes conta a morte dos recém-nascidos ou meninos até dois anos no tempo do Senhor Jesus Deus proveu o livramento dando um sonho a José para que ele fosse para o Egito e depois que Herodes morreu fazendo com que José e Maria retornasse para Nazaré. Do mesmo modo meus amados hoje como herdeiros de Deus nós podemos ter a certeza da vitória porque o Senhor dos exércitos está conosco o Deus Jacó é o nosso refúgio ainda que a igreja esteja cercada pelo secularismo ainda que a igreja esteja cercada pelo materialismo pelo consumismo pelo relativismo e tantos ismos por aí que tem atacado fortemente e nós devemos ouvir algumas coisas relacionadas a isso nessa questão dessas raízes anticristãs que próximos sábados estaremos aqui se assim o Senhor nos permitir nós podemos alegrar da promessa de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos que por meio do Senhor Jesus somos mais que vencedores como diz Paulo aos romanos podemos ter a certeza de que sempre haverá o remanescente fiel que continuará rumo ao nosso alvo principal que é o Senhor Jesus Cristo a pergunta que eu gostaria de deixar é quem é você para você responder isso primeiro você precisa descobrir e ter a certeza de quem é Deus sabendo a quem você adora você descobrirá quem é você e de que lado você está você é um remanescente fiel que não tem se entregado às preocupações deste mundo ou você ainda está do outro lado buscando as coisas deste mundo como se dependesse da força do seu braço como se a sua capacidade intelectual a sua eloquência a sua força física ou qualquer outra coisa neste mundo seus bens as suas riquezas a sua influência suas amizades influentes fosse os seus recursos principais de que descendência você faz parte daquela que é pioneira nas tecnologias ou daquela que é pioneira na adoração Deus quer o melhor para mim Deus quer o melhor para você na realidade ele já deu o seu melhor Jesus Cristo não há bênção maior do que a salvação por meio de Jesus Cristo mas ele ainda continua nos abençoando inclusive com bênçãos materiais e apesar dele nos abençoar materialmente a primeira coisa que ele quer é a mudança do nosso caráter ele quer nos fazer ele quer nos transformar segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo essa esse é o ponto principal da nossa vida e é isso que nós precisamos procurar sermos parecidos com Jesus imitadores de Jesus Cristo Cristo precisa ser tudo na nossa vida como nós cantamos aqui no último cântico Jesus é o centro de todo o meu ser quando Jesus é verdadeiramente o centro de todo o nosso ser quando ele é o princípio o meio e o fim da nossa história ele é dono da nossa história do princípio meio e fim nós nunca vamos perder a noção de quem ele é e de quem nós somos feche seus olhos vamos orar vai bendito em não